E como é que é pessoal? Sou eu o Savage ou o Simão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez trago-vos aqui o top 10 de melhores armas da história do Call of Duty. Bem pessoal, mais uma vez vão ver aqui muitas gameplays que não são minhas. Portanto já sabem, os links dessas pessoas vão estar na descrição e de quem a gameplay pertence, etc, etc. Vai estar tudo na descrição pessoal. O meu Twitter também está na descrição, portanto se me quiserem seguir no Twitter, na Twitch, whatever, está tudo na descrição pessoal. Mas pronto, vamos agora passar aqui ao vídeo. Bem, número 10, M8x7. Esta é uma arma que está no Black Ops 2. Era uma Assault Rifle única na altura. Porquê? Porque era uma Assault Rifle que disparava 4 balas de burst, o que nunca tinha acontecido. As bursts todas que tinham aparecido na história do Call of Duty eram sempre bursts 3 até à altura. E depois a partir daí começaram a haver algumas variações. Eu penso que armas de burst 2, 4, 5, mas pronto. Tudo isto começou com a M8x7. Foi a primeira arma a criar esta coisa diferente. Esta arma também está disponível no Black Ops 3 com um nome diferente, é a M8x1. Mas eu penso que a versão do Black Ops 2 era um bocadinho melhor. Era principalmente usada no competitivo, mas para o public match ainda se viam algumas pessoas a dar para o stamp com ela e assim. E era uma arma excelente porque muitas vezes, como cada burst tinha 4 balas, conseguia-se matar o adversário com um burst. Número 9. Eu sei que alguns de vocês não vão gostar deste número 9, mas o número 9 é a Breki. E o que nós estamos a falar aqui das melhores armas são as armas que são mais OP. As armas, melhores armas mesmo, que conseguem fazer mais dano, conseguem matar mais inimigos. E a Breki definitivamente é OP. Em termos do Black Ops 3, devido à movimentação que existe naquele jogo, a Breki é uma arma que pode ser usada em quase qualquer mapa. O que a torna, apesar de não ser muito versátil, depois já é uma shotgun, continua a ser uma arma muito boa. Depois era uma shotgun semi-automática que conseguia-se disparar super rápido. Se pusessem extended mag, fast mag naquilo, fuh! Tinham balas que nunca mais acabavam, podiam estar sempre a disparar, sempre a disparar, sempre a disparar. Davam reload tão rapidamente, continuavam sempre a disparar, sempre a disparar. Era muito utilizada para fazer spawn trap também, era uma arma conhecida pelo spawn trap do Noctown, mas era principalmente usada para o que vocês quisessem. Podiam acampar com ela num canto, se vocês fossem nabos, podiam rushar, podiam fazer spawn trap, esta arma dava para tudo, pessoal. Mas pronto. Número 8. Bal 27. A Bal 27 está disponível no Advanced Warfare. Portanto, esta arma é um bocadinho esquisita, porque é assim, eu estou a dizer aqui Bal 27, mas a Bal 27 tem para aí 50 variantes. Esta que vocês estão aqui a ver na gameplay é a Obsidian Steed, que era provavelmente a melhor arma do jogo. Em competitivo continuava a ser muito usada, apesar de, como é óbvio, em competitivo não havia variantes, então era usada a sua variante normal, a básica. Mas mesmo assim continuava a ser uma das melhores armas do jogo. Mesmo que eu não tenha Obsidian Steed, como foi o meu caso logo no início do jogo, durante muito tempo, penso que até Prestige 15, sendo que o jogo tinha 30 Prestige, e eu fiz-os todos. Não tive Obsidian Steed. Estão a ver, tive de jogar muitos Prestiges com a Bal normal. Mas mesmo assim, muitas das variantes continuavam a ser muito boas, e era uma arma excelente, pessoal. Número 7, vamos aqui voltar ao... voltar não, mas... vamos andar um bocadinho lá no tempo, e vamos ao Black Ops 1, que pode ser a arma. Dou-vos um segundo para adivinhar... pronto, não adivinhar. É a FAMAS. A FAMAS já tinha aparecido enquanto Bustman W2, mas a versão que aparece no Black Ops 3, no Black Ops 1, o Black Ops original, era simplesmente fantástica. Tinha grande Fire Rate, 30 balas no Magazine, era o normal, mas com o Fire Rate, e antes do patch, que não tinha recoil nenhum, ó, era provavelmente das melhores armas de sempre no Call of Duty. Como levou um patch, mesmo assim, número 7 na minha lista, não é nada mau, porque, epá, a arma disparava mesmo super rápido, parecia tipo, era uma Assault Rifle misturado com uma Submachine, tinha bom range, e era super boa. Supressor, podiam pôr Supressor, Dual Mag, Red Dot, o que vocês quisessem, não foi mais? E aí continuava a ser uma arma excelente. Número 6, temos aqui a MSMC, ou a XMC, como lhe queiram chamar esta arma, a MSMC é uma Submachine no Black Ops 2, e a XMC uma Submachine no Black Ops 3. Eu, sinceramente, prefiro a versão do Black Ops 3, parece-me um bocadinho melhor, e naquele jogo, em relação às armas que existem, parece-me bastante OP. Eu nunca cheguei, eu nunca cheguei a jogar, nunca cheguei a ganhar, vá, porque eu já joguei com ela, mas nunca cheguei a ganhar no Black Ops 3, mas no Black Ops 2, como não era uma arma de Supply Drop, e qualquer pessoa podia ter, era uma arma muito boa. Era uma Submachine com bom range, pouco recoil, 30 balas no magazine, o normal, mas era a arma que toda a gente usava, era usava em competitivo, pub stomping, tudo o que vocês quisessem, esta arma servia. Era mesmo excelente. Bem, estamos a meio da lista agora, com o nosso número 5, AN94, ou a KVK, e exatamente o mesmo caso que a XMC e a MSMC, pronto, no Black Ops 2 é a AN94, no Black Ops 3 é a KVK, que eu nunca ganhei de Supply Drop, mas também usei, e pronto. Também acho que a versão do Black Ops 3 é melhor, é muito OP, dispara muito rápido no Black Ops 3, não tanto no Black Ops 2, mas no Black Ops 2, aquilo com Supressor e Fast Mag, ou Fast Mag e Stock. Metade das gameplays que vocês veem no Youtube do Black Ops 2, são uma AN94, provavelmente, porque a arma era simplesmente uma besta, matava de perto com 3 balas, podiam pôr Supressor, Fast Mag e Stock, era o que toda a gente usava, e pronto, era uma arma excelente mesmo, uma das melhores Assault Rifles que por aí anda, e certamente a melhor da série Black Ops. Bem, número 4, temos aqui uma arma que eu nunca cheguei a usar no Call of Duty original dela, que é a M16, a M16 do COD-4, eu só cheguei a jogar com ela no Modern Warfare Remastered, mas continuava a ser o que realmente ela era. E eu não tenho a certeza se esta arma chegava a matar com 2 balas, mas eu penso, 2 balas na cabeça, com Stopping Power, com uma M16, matava-te. E Stopping Power era o que fazia a diferença, porque basicamente toda a gente usava Stopping Power no COD-4, e a M16 era uma arma Burst que fazia tanto damage, que normalmente matava com 3 balas, mas com Stopping Power matava com 2, disparava rápido. Isto é a verdadeira M16, quando vocês falam assim com aquelas pessoas que já jogam desde o Call of Duty 4, a arma que elas se referem sempre é a M16, porque realmente a M16 é uma das melhores armas por aí anda, porque simplesmente matava com 2 balas e nunca levou nerf, nem nada disso, portanto, podem imaginar com a OPL era. Bem, número 3, temos a UMP-45, a versão do MW-2, porque a do MW-3 não chega sequer aos calcanhares, apesar de não ser uma má arma, não chega sequer aos calcanhares da versão do MW-2. Bem, a UMP-45 era o que basicamente toda a gente, a arma que toda a gente usava para ter nukes, a primeira nuke, a segunda nuke, era o que basicamente toda a gente usava uma UMP-45 com supressor, vêem-se muitas gameplays por aí no Youtube do MW-2, gajos a terem tato aqueles nukes com uma UMP-45 supressada. Mas pronto, porquê que esta arma era tão boa? Bem, primeiro que tudo não tinha recoil, não tinha um fire rate lento, portanto, até disparava a uma velocidade considerável, e depois tinha um range fantástico, era basicamente uma mistura entre, novamente, uma assault rifle e uma submachine. É o que vocês veem aqui nas submachines que são muito boas, ou nas assault rifles que disparam muito rápido, é que são basicamente uma mistura, e como são uma mistura, destroem de perto, destroem de longe. São simplesmente o perfeito, as melhores armas do jogo são assim. Mas pronto, pessoal, vamos agora para o top 2, número 2, as duas primeiras armas, tenho-vos a dizer, antes de dizer qual é que é o número 2, as duas primeiras armas são armas do MW-3, que é o meu Call of Duty preferido. Isto, claramente, baseia-se na minha opinião, mas eu sinto que estas duas armas foram as melhores armas da história do Call of Duty. Bem, vamos lá. Número 2, MP7. A MP7 é, definitivamente, a minha arma favorita de todos os Call of Duty's que já alguma vez existiram. A versão do MW-3, porque a MP7 também existe no Black Ops 2, mas não tem nada a ver com o do MW-3. A do MW-3, antes de levar o primeiro nerf, era simplesmente, era uma Assault Rifle e uma Submachina ao mesmo tempo. Mas não é como as outras que eu disse aqui, não era como a FAMAS antes do patch, por exemplo, porque disparava mais rápido que a FAMAS. Podiam-lhe pôr Rapid Fire Supressor, que era, e ainda disparava mais rápido. Portanto, estão a ver, uma Submachina já dispara rápido. Não tinha recoil, dava cross-map em toda a gente, porque não tinha mesmo recoil e tinha os Iron Sights perfeitos. Portanto, aquilo era basicamente uma Assault Rifle. Eu lembro-me muito bem, eu tenho uma memória excelente deste momento. A MP7 foi a primeira arma que eu meti a ouro em algum Call of Duty, e foi, pronto, no MW-3. E foi uma sensação incrível. Esta arma era mesmo boa. A quantidade de Moab's cá por aí com esta arma. Esta arma, no MW-3, era mesmo das mais usadas. Para mim era a God Gun a seguir a que vem em primeiro lugar, mas cada uma tinha o seu espaço, e há espaço para as duas, naquele grande Call of Duty, e na minha opinião, o MW-3. Mas pronto, pessoal. Número 1, provavelmente vocês já sabem das armas que faltam aqui. Número 1, ACR 6.8, ou só a ACR, como vocês preferirem. O MW-3 chamava-se ACR 6.8, MW-3.8, MW-2, ACR. Novamente, metade das gameplays de pop-stomping do MW-3 eram com a ACR. Em competitivo era a arma mais usada, porque era um laser, simplesmente, não disparava assim tão rápido de perto, não era assim das melhores armas de perto. Mas era um laser autêntico com bom range e bom damage. Ou seja, vocês davam crossmap em qualquer pessoa, sem recoil nenhum. Isto com extended mag e supressor, ela ficava com 45 balas, acho eu. Portanto, já era um carregador bem bom. Com supressor, nem se sentia o supressor. Supressor ou sem supressor, continuava a ser uma besta. Algumas pessoas punham-lhe red dot, não gostavam muito de usar unsights. Para mim não me fazia diferença, os iron sights eram bonitos. E é uma arma que eu gostaria muito de voltar a ver no Black Ops 4. Eu não sei se vai voltar a acontecer no Black Ops 4. Porque o Black Ops 4 é um jogo da Treyarch e nós só vimos a ACR no MW-2 e MW-3. Que são jogos da Infinity Ward. Mas pronto, já que o Black Ops 4 é um jogo, vai ser, há rumores por aí pelo menos, que vai ser um jogo baseado no ano de 2020. Uau. Espera aí um bocadinho. Quando o Black Ops 2 saiu, era... O Black Ops 2 é do ano de 2025. O Black Ops 2 saiu em 2012. Nós estamos em 2018. 2020 é daqui a dois anos, foda-se. Mas pronto. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabem. Deem like. Subscrevam-me ao canal se forem novos. E se gostam desse tipo de vídeos, digam-me nos comentários, pessoal. E ativem o sininho para receberem notificações sempre que eu faço livestreams. Eu já estou a ficar com a boca cheia de saliva porque já estou farto de falar. Mas pronto, pessoal. Espero que tenham gostado.